Esse é o canal Espírita Responde, número 12, e eu tenho certeza que o assunto de hoje vai te interessar muito. Você quer saber como você pode receber a visita dos mentores espirituais sempre no mesmo dia e na mesma hora determinados? Fazer com que a sua casa, o seu lar, seja um local de muita luz, onde enfermeiros espirituais levarão irmãos necessitados para serem ajudados. Ter sempre água fluidificada pelos mentores espirituais, água que irá ajudar você na sua saúde física, mental e espiritual, e afastar os obsessores da sua casa por uma semana. É agora, aqui nesse vídeo, que eu considero um dos mais importantes do canal Espírita até agora. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalspiritaresponde.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos aqui do Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira, às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando as suas perguntas lá nos comentários dos vídeos, porque eu respondo lá também. E eu queria pedir para você aqui, nesse endereço de e-mail, além, né, óbvio, da pergunta e do seu nome, coloque também, envie de onde você está mandando, então, a sua pergunta, tá bom, pessoal? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo João Paulo, e ele diz o seguinte, João Paulo, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então. Bom, pessoal, em Mateus 18, 20, nós vemos uma linda promessa feita pelo nosso Mestre Jesus. Ele diz, porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Então, pessoal, como o Evangelho no Lar é uma reunião em nome de Jesus, então ele se faz presente através dos seus mensageiros, através dos mentores espirituais. Eles que irão na sua casa para auxiliar você, para levar irmãos desencarnados necessitados para acompanharem, então, a reunião do Evangelho e também auxiliar e afastar os obsessores que podem estar influenciando de maneira ruim você e os seus familiares. Olha só que interessante, pessoal. O apóstolo Paulo percorreu vários lugares instituindo os ensinos de Jesus nas casas das pessoas. Ele incentivava, então, as pessoas a levarem o Evangelho para dentro do lar, onde outras pessoas iam nesses lares se instruírem nas verdades cristãs. Kardec, na Revista Espírita de 1864, ele aborda o tema, o Evangelho, dentro da casa das pessoas à luz do Espiritismo, onde ele discorre acerca da superficialidade das orações ornamentadas, com ritmos e ritualística que prezam os aspectos materiais e a presença física dos fiéis. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele deu o início e o Espiritismo, através de Kardec, nos deu um novo entendimento sobre a prática do Evangelho no lar. Então, pessoal, nesse vídeo que eu considero muito importante, eu vou passar aqui para vocês agora um roteiro de como fazer o Evangelho no lar da maneira correta, e depois eu explico tudo isso para vocês, o que ocorre na sua casa, antes, durante e depois, então, a prática do Evangelho no lar. Tudo o que ocorre do ponto de vista espiritual. Primeiramente, você vai escolher sempre um dia e um horário da semana. Toda semana, então, você vai fazer o Evangelho no lar, sempre no mesmo dia e na mesma hora. Prepare um local bem tranquilo, de preferência ao redor de uma mesa, e deixe próximo um copo com água, ou uma jarra, ou mesmo uma garrafa. Quem pode participar do Evangelho no lar? Toda a família, ou alguns membros da família que queiram participar, ou apenas você, se você mora sozinho, ou se as demais pessoas da sua família não quiserem participar. Agora, é muito importante. Todo o Evangelho no lar tem que ser feito em voz alta, mesmo que você esteja sozinho. Mais adiante, eu vou explicar para vocês o porquê disso. Bom, então, organizado o local, vamos, então, começar o Evangelho no lar. Você pode fazer a leitura de um trecho de um livro, mas você vai apenas ler sem fazer comentários. Ler em voz alta. Você pode usar livros como Pão Nosso, Fonte Viva, ou qualquer outro livro espírita que você goste e que seja fonte de instrução. Porque não se esqueça, os obsessores que estão aí na sua casa, eles serão instruídos também nas verdades de Cristo, assim como os irmãos que serão levados até aí, irmãos que estão em recuperação, serão levados pelos enfermeiros para que acompanhem, então, o seu Evangelho no lar. Ah, professor, mas eu não tenho nenhum livro aqui comigo, nenhum livro físico, você pode fazer a leitura pelo celular, pelo computador. Isso não importa. O importante é que você leia sempre em voz alta. Depois você vai fazer uma prece de abertura. Mas qual prece? Aquela que venha do seu coração. Peça o auxílio de Jesus através dos seus mensageiros, através dos mentores, uma oração simples, viu, pessoal, e sincera, ou então você pode orar também o Pai Nosso, a prece de Cáritas ou o Salmo 91. Todas essas são orações muito poderosas. Feito isso, você vai então ler algum tópico de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você estiver com mais pessoas, vocês podem conversar sobre esse tópico que foi lido, fazer perguntas um para o outro, enfim, falar sobre esse conteúdo. Se você estiver sozinho, sem ninguém da sua família junto, sozinho em termos, né, pessoal? Pois você não vai estar sozinho. Os mentores estarão aí com você. Mas você vai dizer aquilo que você entendeu sobre aquele tópico que você leu. Sempre em voz alta. Eu estou frisando bastante isso, viu, pessoal? E após isso, então, você vai fazer a prece de encerramento. Agradecendo a Jesus, agradecendo a visita dos mensageiros, dos mentores. E, claro, desejando sempre que aqueles irmãos necessitados, que foram ajudados, encontrem o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho de Jesus. Após isso, você vai beber a água que estava aí na mesa. Se você colocou uma garrafa ou uma jarra, você pode ir tomando essa água fluidificada ao longo da semana. Bom, mas o que acontece na sua casa durante a prática do Evangelho no Ler? É muito interessante, pessoal. Um ou alguns mentores, eles vão até a sua casa antes de você começar a fazer o Evangelho. E eles vão fazer uma limpeza energética em toda a sua casa. E vão retirar os obsessores daí. Esses obsessores, eles ficam do lado de fora. E aqui está o motivo por que você tem que fazer o Evangelho no Ler sempre em voz alta. Porque muitos desses obsessores vão acompanhar o Evangelho, mesmo que eles façam isso de fora da casa. E com isso, pessoal, eles podem ser tocados. Tocados pelas suas palavras. Tanto na prece de abertura, como na prece de encerramento. Ou durante a leitura daquele tópico do livro, aquele que você escolher. Ou mesmo durante as suas observações sobre aquele tópico lido. Alguns desses irmãos acabam sendo realmente tocados. E eles aceitam a ajuda dos mentores nesse momento. Olha só que interessante. Então veja o ato de caridade que você vai estar praticando ao realizar o Evangelho no Ler. E além disso, pessoal, enfermeiros espirituais podem ainda trazer alguns irmãos desencarnados que estão em tratamento para acompanharem também o Evangelho no Ler. Auxiliando assim na recuperação deles. Mas um lindo ato de caridade que você estará praticando ao fazer o Evangelho no Ler. Quanto à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer de forma sequencial. Ou seja, você vai dar sequência a esse estudo durante as semanas. Ou você pode abrir o livro de maneira aleatória. Na verdade, não vai ser bem aleatório. Pois os mentores irão influenciar essa abertura. Caindo sempre naquela página, na página exata para aquele momento. Para suprir as necessidades desses irmãos obsessores ou dos irmãos em tratamento. E ainda, pessoal, os mentores sempre irão lhe inspirar no entendimento correto daquele trecho que você vai ler do Evangelho segundo o Espiritismo. E também vão lhe inspirar nos comentários que você irá fazer. Ainda durante o Evangelho no Lar, os mentores irão, então, fluidificar a água que você colocou aí perto de você. Para que ela se transforme em um remédio para os males do corpo físico, da mente e do espírito. E após a prece de encerramento, os mentores irão colocar uma proteção em volta de toda a sua casa. Para impedir que os obsessores entrem novamente. Essa proteção irá durar até a próxima semana, quando você irá realizar novamente o Evangelho no Lar. E por que, pessoal, um dia e um horário específico, já pré-determinados? Porque será o seu compromisso com a espiritualidade. E os mentores terão esse compromisso sempre nesse dia e nesse horário. De irem até a sua casa, pois eles também têm outros afazeres. Então, esse fica sendo o seu compromisso. E o compromisso dos mentores espirituais, dos mensageiros de Jesus, dos enfermeiros, do plano espiritual. Agora, pessoal, algumas recomendações muito importantes que você deve observar durante a realização do Evangelho no Lar. O tempo de reunião deve ser no máximo de uma hora. Não precisa estender muito o seu Evangelho no Lar. Não precisa nem chegar a uma hora. Mas uma reunião bem feita já vai ser o necessário para que todo esse movimento espiritual na sua casa aconteça. Então, não precisa se alongar muito na realização do Evangelho. Evitar a manifestação mediúnica durante o culto do Evangelho. O Evangelho no Lar não é para que haja manifestações mediúnicas. Manifestação mediúnica lá no centro espírita em um outro momento. Hoje, eu li um comentário, uma pergunta de uma amiga e de uma irmã lá em um dos vídeos. Ela perguntando se durante o Evangelho no Lar pode fazer aquela brincadeira do copo para conseguir algumas respostas. Não, não pode, gente. Não pode de maneira nenhuma. Na verdade, aquela brincadeira do copo não pode ser feita em momento nenhum, em lugar nenhum. Tem um vídeo aqui no canal, é esse vídeo aqui. E eu vou deixar o link na descrição, onde eu falo dos perigos e dos processos de obsessão severa que podem acontecer. Então, evitar as manifestações mediúnicas durante o culto do Evangelho no Lar. A presença de visitas na sua casa não deve ser motivo para não realizar o Evangelho no Lar. As visitas, inclusive, podem participar do seu culto. Não tem problema nenhum. No caso de você perder o dia da reunião em determinada semana, aconteceu alguma coisa, um imprevisto, não foi possível fazer, então, o culto naquela semana, você pode continuar na próxima semana sem problema nenhum, sempre naquele mesmo dia e naquele mesmo horário. Os mentores vão entender, viu, pessoal, quando acontecer algum imprevisto que realmente impeça a realização do culto naquela semana. Mas o ideal é ter esse compromisso e fazer, sim, toda semana. Quando toda a família participa do culto do Evangelho no Lar, mas acontece que naquela semana não está toda a família reunida, ou mesmo está só você, isso também não é o motivo para que o culto do Evangelho no Lar não seja realizado, tá bom, pessoal? É importante realizar ele aí na sua casa. Se toda a família estiver reunida, melhor ainda. Se não estiver, não tem problema. Se nessa semana está toda a família, na semana que vem não está a família inteira, não tem problema nenhum. O importante é você cumprir, então, esse trato com os mentores de naquele dia e naquele horário você fazer o Evangelho no Lar. E por último aqui, pessoal, no caso de viagem, você ou a sua família pode realizar a reunião, o culto do Evangelho no Lar, onde você estiver, não tem problema. Ali, talvez, a sua casa, naquele momento, não vai receber aquela proteção, porque o Evangelho não está sendo feito lá, mas você vai estar ajudando muitos irmãos desencarnados, sim, onde você estiver realizando, então, o culto do Evangelho no Lar. Então, pessoal, Evangelho no Lar e Reforma Íntima, se vocês soubessem a força que isso tem, que pode ter na sua vida, na sua casa, na vida dos seus familiares, você começaria a praticar a sua Reforma Íntima agora e já escolher um dia e um horário da semana para começar o seu Evangelho no Lar. Eu tenho certeza disso, porque assim nós poderemos ter sempre a presença dos bons Espíritos à nossa volta, a presença dos mentores espirituais e, assim, a nossa presente reencarnação será vencida com a nossa fé sempre renovada. E eu queria agradecer a você, que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!